Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acelera Export, um canal para ajudar você a crescer como profissional dentro da carreira do comércio internacional. Eu sou o trader Carlos Moura e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de internacionalização. O plano de ação para você internacionalizar uma empresa, um assunto vital que o professor Nicola Minervini, o escritor do livro O Exportador, vai falar para nós. Acompanhe o vídeo até o final e aproveite esse momento para se inscrever no canal, você que está aqui a primeira vez. Clique também no sininho e você vai ser avisado terças e quintas dos nossos vídeos que são preparados com muito carinho para você. Acompanhe esse vídeo até o final. Muito bem professor, então considerando esses três pontos, esses pilares, quais seriam os passos básicos para começar o projeto de internacionalização? Eu faria uma premissa, seria ótimo se a empresa pudesse visitar uma grande feira internacional do próprio setor para se medir, para se comparar com o mundo, para saber se de 0 a 10 está em 2, em 8 ou em 10. Então seria ótimo para você ter uma primeira ideia por quanto anda, que está fazendo o pessoal lá fora, visitar uma feira internacional. Agora, fora isso, a primeira etapa é você ser avaliado... Avaliação. Por alguém de fora, por um consultor ou uma instituição de apoio ao comércio exterior, que ele vai te dizer se você está apto ou ainda não, se você tem que ser jogado na área da competitividade ou se você já é competitivo, então pode ser jogado na área da exportação. O ranking é como... em que posição do ranking você vai estar? Porque se você vai participar de uma competição internacional, fazendo uma analogia com um campeonato de futebol, em que liga que você está jogando? É o D, C, B ou é a classe A? Em que liga que você está? Ou seja, a classificação é básica. Exatamente. Está certo? Muito bom. Então, avaliação da capacidade de exportador. Esse é o primeiro passo. Aí você passou o exame, vai começar a criar uma base de dados, um banco de dados, porque a grande carência é a falta de informações. Então, o segundo passo é criar uma base de dados. Você está fabricando vários tipos de produtos. Pode ser que você não seja competitivo em toda a gama. Para exportação, talvez você tenha que tirar alguns produtos e acrescentar outros, criar um outro pacotinho para exportar. Então, devido a que normalmente a gente tem poucos recursos, não podemos investir os poucos recursos em uma gama muito grande de produtos. Eu tenho que ver onde eu sou melhor, onde eu sou bom, onde eu sou menos atacável, menos vulnerável. Está certo. Dito isso, o outro passo seria identificar em que mercado eu vou. Onde? Em que local? Na Bolívia, no Paraguai, na Polônia ou no Vietnã. Está bom. Não pegar muitos mercados. Tem gente que nunca exportou na vida, pensa em Dubai, Rússia, Vietnã e companhia. Eu diria, vamos começar a fazer experiência aqui pertinho. Vamos reduzir o custo da inexperiência. Se você quer fazer um pulo muito grande, não, eu quero exportar para o Japão, Estados Unidos, Alemanha, companhia, mas você nem sequer está vendendo aqui na fronteira. Não tem foco. Pode ser que vai ter problemas. Claro. Então, identificar mercado, uma meia dúzia, máximo cinco ou seis. Uma vez que você identifica o mercado, tem que identificar em que segmento de mercado. Alto, baixo, médio, etc. Uma vez que você fez isso, tem que definir como é que você vai entrar no mercado. Se você tiver dinheiro, vai fazer uma fábrica. Se você não tiver muito dinheiro, vai fazer talvez uma filial comercial. Se você é uma pequena e média empresa, talvez vai buscar um distribuidor, vai buscar um agente. Ou vai fazer uma aliança. Tem N formas. Uma vez, então, que você decidiu como você vai entrar no mercado, aí que entra o plano de promoção e comunicação. Para o pessoal lá fora, lá fora não. No mercado que você escolheu, sabe que você existe, que você é bom, que você faz um bom produto, etc. Então, no plano de promoção, é aí que entra a feira, missão empresarial, internet, a viagem no exterior, etc. E aqui, me permita, professor, dar um alerta para os nossos seguidores. Você que nos acompanha nesse momento, o brasileiro tem a tendência, primeiro, a fazer o marketing para depois fazer a preparação. E não é o caso. Veja que hoje no Brasil, o marketing digital é uma plataforma de promoção relativamente barata. E que você pode, não é verdade, fazer a propaganda, você pode fazer a propaganda do seu produto para o mundo inteiro, através do Google, do AdWords e outras ferramentas. Mas quanto as etapas anteriores o professor falou, antes de você fazer o seu marketing digital. Porque não se engane, o comprador lá fora não é tolo, porque senão ele não compraria. Então, tem muitas etapas anteriores da promoção dentro do marketing digital, por exemplo. Continuando, professor. Exatamente. Se a gente faz uma boa promoção, é provável que a promoção vai gerar consultas. Aí você vai receber consultas de parceiros XY, aí entra a seleção do parceiro. E aqui também um outro tema. Nós estamos selecionando o pessoal com quem estamos trabalhando. Foram eles que têm selecionado a nós. A, B, muitas vezes a gente começa a vender ao primeiro que toca a campainha. Ou ao primeiro que me mandou um e-mail. A pergunta é, nós estamos seguros de entrar no mercado com o parceiro certo? Claro que seria uma loteria. Mas, pelo menos, você ter uma gama de possíveis candidatos, uma meia dúzia, dez, oito, o que for, e selecionar o menos ruim, senão o melhor. Então, seleção do parceiro, uma vez que você selecionou, vai ser o João, que vai ser o meu interlocutor, aí você vai fazer com ele um plano de trabalho, quanto nós vamos invertir, quem vai fazer o quê, um plano de promoção, e aí começa o processo de internacionalização. Se a gente fez as coisas direito antes. Claro. Muitas vezes acontece o contrário. Eu recebo o e-mail, alguém me buscou em LinkedIn, aí eu faço uma oferta, mas está faltando tudo isso. Planejamento, que é o que nós precisamos introduzir aqui no Brasil, a cultura do planejamento. E o brasileiro precisa entender que um projeto exportador ou de internacionalização jamais vai decolar se não tiver um planejamento, como o senhor fala brilhantemente, e que todos esses detalhes, pessoal, está aqui nesse livro maravilhoso e que você já vai ter a versão atualizada hoje à noite no lançamento. Bom, pessoal, assim terminamos o terceiro vídeo dessa série de entrevistas com o professor Nicola Minervini. E na próxima semana, fique ligado, nós vamos falar sobre o perfil do executivo do comércio internacional, esse que desenvolve os projetos de internacionalização, importação, exportação, enfim, trabalha para concretizar os planos de comércio internacional das empresas. Você quer saber disso? Então assista o próximo vídeo. E se você ainda não conhece o nosso canal, visite aceleracosport.com, lá você vai poder fazer diversos cursos para te ajudar a prosperar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é bem importante para que o YouTube distribua para muita gente esse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos!